Música Diogo mais uma vez aqui com vocês E hoje mostrando um pouquinho dos nossos restaurantes favoritos em Orlando Alguns de vocês já tinham me pedido isso antes E eu fiquei devendo esse vídeo Hoje nosso almoço está um pouco tarde, são 4 horas da tarde agora Mas nós vamos começar, nós íamos começar com um restaurante que se chama El House Mas acabamos de dar um pulinho aqui, está muito lotado Então nós vamos dar um pulo no Azteca, que é um dos favoritos também É um restaurante mexicano aqui em Orlando E é claro que a família está toda aqui em peso A Daniela, o Sr. Luca e o Sr. Matthew também E o Matthew tem uma sobremesa especial que ele gosta muito desse restaurante Que chama Fried Ice Cream É isso mesmo, um sorvete frito E é uma especialidade dos mexicanos aí Tenho certeza que vocês vão gostar muito Se tiverem a oportunidade de vir aqui para Orlando Porque é um dos melhores restaurantes mexicanos da cidade Vamos lá Música Uma das coisas que eu acho mais engraçada é quando eu converso com as pessoas que vêm para os Estados Unidos Especialmente aqui para Orlando E voltam para o Brasil falando Ah, em Orlando eu passei fome Em Orlando não tinha nada para comer Era só hambúrguer e batata frita E eu nunca vi uma cidade, todas que eu já morei Com uma diversificação tão grande de restaurantes para poder comer É incrível Esse aqui é o Azteca, né? O primeiro que a gente está visitando nessa série de restaurantes favoritos Ele fica bem pertinho aqui de casa E uma vez por semana pelo menos a gente está aqui nele Vamos lá dar uma olhada Música Música Aqui a maioria dos restaurantes Os menus de criança na verdade são sempre coloridinhos e diferentes E a gente sempre vem com atividades para interter eles, né? Enquanto os... Tipo assim, interter durante o almoço, seja lá o que for A refeição inteira E eles dão os giz de cera para as crianças, né? Então, o Luca toda vez já vem direto Esse aqui é o menu de criança desse restaurante do Azteca E aí tem um negocinho de pintar Atrás tem a palavra-chave E assim por diante Então bem legal, né? Hoje a gente está saindo da dieta, hein? Olha só Tipizinho Salsa Muito bom O Mery gosta muito Né, Mery? Você muito gosta? Música Música E é claro que não tem como não vir no restaurante mexicano E ter a bebida tradicional deles Que são as margaritas Olha só que lindas A Dani pegou uma de manga, né? Manga E eu peguei a tradicional mesmo Vamos lá Esse daqui é ótimo Para quem não gosta necessariamente de sentir muito gosto de álcool Quando você está comprando bebida dessa maneira, né? Ela vem com um pouquinho de álcool E mais o margarita mix que eles falam, né? E aí vem com a bordinha de sal E eu pedi rocks Que é gelo no cabo, né? Tudo de bom, né? Uma das razões que nós gostamos muito de restaurante mexicano É que eu acho que duas temporadas que nós estávamos no Arizona Nós trabalhávamos em um E realmente depois que você pega gosto pela comida é incrível E eu sei que muitos brasileiros que vêm pra cá Acabam não comendo porque acham que a comida é muito apimentada É muito spicy E o americano ele não gosta de comida apimentada no geral Então eles fazem um mexicano mais... Como que digo? Mais personalizado para o próprio americano Então não dá problema Mas olha só que bacana que é o restaurante A Prudente Muito legal, né? Bem tradicional Um lugar muito gostoso para vir com a família, sem dúvida Hora especial agora, hein? Rango chegou Uau! Mais gostoso de... Gosta saindo fumaça, hein? Mais gostoso Mais gostoso de mundo Mais gostoso de mundo, né, Mery? Arrozinho, arrozinho, feijãozinho Com guacamole, salopim e salopim Deve ter as fariras ali, ó, que estão pegando fogo Eu tenho... Eu pedi os tacos de camarão e de shrimp Olha só que lindo E aí, mamãe, a barrilha está boa? Tá gostoso, Luca? Gostoso? Muito bom, né? Ó, feijãozinho, igual do Brasil, ó E aí, Mery? Já gostou do seu? Muito bom Muito bom Aqui tem as cadeirinhas de criança Só que quem diz que a pessoa quer ficar? Não fica de jeito nenhum Então a gente sempre tem que pedir esses boots Que eu não sei como é o nome do Brasil Mas tem que ser sempre assim Ele ficar andando pra lá e pra cá Senão a gente não consegue comer Mas ainda bem que tem, né? Então tem uma solução Olha só o que acabou de chegar Acabou Uau Isso aqui é um sorvete frito Bem light, né? Eles pegam sorvete de baunilha Colocam aquele cornflakes, né? Cornflakes, que você fala? Aí eles trituram e colocam o sorvete em volta E colocam um segundo, dois segundos na fritadeira E aí fazem o sorvete frito Bem interessante, né? Cornflakes com canela e açúcar E aí, Mery? E aí, que nota que vocês dão pro sorvete? Ou pro restaurante? Que nota, Mery? Que nota? Dez Dez Esse é cinco, Mery Esse é cinco Esse é cinco Vocês podem ver a nossa família Tá bem light hoje Olha só, a gente quase não comeu o sorvete Mamãe, você já tá triste? É um pouco Mery já tá triste, ó Não Não? Olha, tivemos uma bela de uma janta Duas bebidas Sobremesa E olha só o preço Sim, 57 dólares Dá pra acreditar? E aí família, valeu a pena? Mery Bebe Mery, olha lá Que bacana, né? Super recomendamos esse restaurante Tudo de bom, viu? Vamos lá pro próximo Bom, como eu mencionei da última vez Hoje nós estamos indo no nosso Segundo restaurante que nós mais gostamos Chama Eu House Eu House Seu família tá toda aqui de novo Daniela Mery Mery Mery, a gente tá indo aonde mesmo? Eu House Eu House Você gosta do Eu House? Sim É gostosinho, né? Eu gosto Por que que você gosta do Eu House? Porque tem Captain Jack Não ouvi Porque tem Captain Jack Não ouvi Porque tem Captain Jack O que que é isso? O que que é Captain Jack? O pessoal não sabe É uma coisa bem gostosa De docinho De docinho Mery quase não gosta de doce Sabe? Eu gosto sim Mas é um restaurante bem gostoso Eu não tô necessariamente colocando ele na ordem do mais favorito Ou do menos favorito Mas nós vamos visitar três dos restaurantes que nós gostamos do dia a dia Né? Nenhum restaurante pra uma ocasião especial ou nada parecido São só coisas que às vezes você tá com fome Você vai almoçar ou você vai jantar, né? Bem tranquilo A Baby gosta também, né Baby? Ah, como? Maravilha Então a gente tá chegando lá daqui uns dez minutinhos E vamos ver o que que tem de bom Everywhere we go Sunshine Everywhere we go Everywhere we go Take a road and a road to the opening Anytime and a place and I'll meet you there Pra vocês que não conhecem O Whale House é mais um sports bar É aquele tipo de coisa que quando tem jogo e tudo mais O pessoal vem pra cá pra festar E hoje como é domingo tá bem vazio Mas você vai ver o tanto de televisão que tem aqui Olha só É um lugar bem gostoso pra viver com a família Se tiver a oportunidade com certeza vale a pena E como da última vez eu falei pra vocês do menu das crianças que é de brincar Desse restaurante É mais legal ainda É um livrinho Olha só É abril Tem os Legal, né? Até eles conseguirem completar isso tudo E o menu já chegou Ótimo É É Onde hayan Onde há Onde há Um A Onde há Hora de aproveitar Onde há Um Onde há Um Onde há Quem é que é que é? Capitãn Jack Onde? O que é o Capitão Jack, mamãe? O que é o Capitão Jack? Ai, é a melhor sobremesa que existe aqui, né, Luka? Fala a melhor que existe. A mais magrinha, a mais magrinha? Com certeza, só que não. Olha só, camada de sorvete, sorvete, sorvete. Daí camada de caramelo, bolachinha Oreo e muito chocolate. Epa! Agora, vocês sabem o porquê, né? Hoje é domingo e o que começa amanhã? Vem, Chabon! Academia, dieta, né? Todo mundo back on track tomorrow. Vamos lá! É uma doideira, né? Nós três jantamos. Essa vez a gente não pegou bebida, pegamos água mesmo, que é o que normalmente nós tomamos. O Mery tomou uma limonada, comeu chicken fingers, a Dani comeu o frango dela, eu comi o osso buco, que é um tipo de porco, né? E ainda comemos a sobremesa. Vocês querem ver o valor da conta? Chora! 38 dólares, três pessoas no jantar. Dá pra gritar? Será que tava bom? E aí, baby? Tá no mal, né? Será que o Capitão Jack tava bom? Olha só! O Mery comeu tudo, né, Mery? Gente, sabe aquela sobremesa? Porque assim, você sabe que engorda muito, mas vale a pena cada caloria. É essa. Tá aí a prova, né? E aí, família, valeu a pena? Bom demais! Mery, tava bom o Capitão Jack? O Mery não consegue nem respirar, mas... Vamos lá, o próximo vai ser... Espera aí, surpresa! Bom, hoje a gente vai estar mostrando pra vocês o terceiro e último restaurante desse vídeo, chama Mizu Restaurant, eu acho, mas nós conhecemos lá como... Você gosta de lá? Nossa, demais! A Dani quase não gosta. Luquinha tá ali atrás e o Mery não tá aqui, mas o Mery tá no outro carro ali na frente e com os amigos nossos e os meus pais também, que estão indo lá com a gente no restaurante. Então, espero que vocês gostem desse daí. Acabamos de chegar aqui e agora eu fui ver, ó... Mizu Japanese Steakhouse and Sushi, não é Mizu Restaurant. A primeira coisa, olha que bacana, tá vendo ali atrás, ó... Aquele corvetão vermelho? Eu acho que deve ser um senhor de uns 80 anos que tava andando com o cachorrinho. Corvetão massa, né? Mas eu não sabia. Hoje, na verdade, hoje a gente já sabe que é o último vídeo do restaurante dessa série, né? Desse vídeo de hoje, mas a gente vai usar isso aqui pra celebrar. Por que a gente vai celebrar, baby? O canal bateu 20 mil pessoas! Então, imagino que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já vai estar com um pouquinho mais que 20 mil. Mas hoje nós vamos usar esse almoço de hoje com o último restaurante dos vídeos, o último restaurante desse vídeo, pra poder comemorar os 20 mil inscritos. Obrigado mais uma vez e vamos celebrar com a gente! Tchau! 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 Cause a better day will come my way If we don't give up Se não for o suquinho não, eu vou só aqui mesmo There ain't no procrastination To reach our destination Keep on keepin' Keep on going from on So get on your feet together Cause now we're gonna make it Yeah I know it's hard when you get back up on your feet And life knocks you to the ground But it's not that I don't know my friend Cause this is what I found We all can stop to believe in what they're cheap And if we just look down the side A better day will come our way If we don't give up the fight And keep on keepin' on And keep on going strong There ain't no procrastination Till we reach our destination So keep on keep it on And keep on going strong Get back on your feet together Cause now we're gonna make it So keep on keep it on And keep on going strong There ain't no procrastination Till we reach our destination And keep on keepin' on And keep on going strong And keep on going strong All of my feet are taking Cause it's a delicacies Onde está tudo, amor? Está tudo tudo? Está tudo tudo? Está tudo. Está tudo. Está tudo. Vamos lá. Que delícia. Ai, que delícia. com todo mundo de barriguinha cheia agora a hora de pagar a conta olha só 95 dólares já com tudo incluso a gente está falando de 445 bebidas 4 bebidas aí as refeições que a gente 95 mas nós compartilhamos eles cobram 6 dólares a mais tocou uma porção é bem grande dá para pedir uma só e dividir entre duas pessoas né aí eles trazem uma saladinha essa uma sopinha assim que 95 a mais cada a cada um e aí ou a refeição do médio está falando de quatro adultos comendo bem mais uma criança com quatro bebidas e com a gorjeta já impulsa 95 dólares 64 centavos mal não né presta bastante atenção quando vocês vierem no restaurante quando vem a uma casa uma mesa maior que 6 todo mundo pagou as contas separadas mas geralmente eles já adicionam a gorjeta tá então se vocês olharem aqui na tip na tip está inclusa já tá vendo ó 14 e 59 então já está inclusa no valor quando você vai assinar tem um espaço adicional para a gorjeta então se você não vai fazer só isso daqui você não vai dar extra no caso o que não precisa já tá certinho e você só coloca o valor ali mesmo beleza no caso eu assinei errado então vamos assinar aqui de novo tá essa daqui é o certo merchant copy assinatura coloca 0 no chip e coloca 95 64 bom chegamos ao fim da nossa maratona aí com os três restaurantes que nós frequentamos o dia a dia né que são muito muito bom como vocês puderam ver não é necessariamente na ordem de que a gente gosta mais a gente gosta menos é só questão de o que estava a gente estava querendo comer naquele dia mas espero que vocês tenham gostado deixe o seu joinha deixe seu comentário abaixo se inscreve no canal e claro compartilha vai ser um prazer estar aqui com vocês mais uma vez um grande abraço e tudo de bom chegamos em celebration gente essa cidade é linda cidade aqui em orlando mais parecida assim possível assim bem americana sabe ai é linda está gostando da festa muito legal né 2016 me espera